É como se fosse um recomeço. Com as flexibilizações nos decretos, a retomada econômica está em andamento. O comércio como um todo agradece e um setor específico tenta minimizar as perdas do período em que fecharam as portas. A gente vê uma melhora no movimento, no faturamento, enfim, nas coisas, mas muito, muito a quem mesmo. Porque, na verdade, a gente está falando aí de estar diminuindo o número de empresas no prejuízo, mas ainda tem muita gente trabalhando no prejuízo. Então, a gente, a nossa meta aí é pelo menos chegar no equilíbrio. E isso já seria uma vitória, ainda mais nessa época de verão, onde muitas pessoas costumam viajar para o litoral. Segundo dados de uma pesquisa, praticamente metade dos bares e restaurantes gaúchos estão no prejuízo. Cerca de 47% dos empresários não conseguiram se recuperar dos impactos da pandemia. E 48% tem parcelas do sistema de tributação simplificada em atraso. O levantamento foi realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. E também aponta que 70% desses estabelecimentos aqui no estado tiveram funcionários afastados em função da Covid-19. Na média, em cada cinco profissionais, um testou positivo para a doença. Foi praticamente isso que aconteceu nesse restaurante, na região central da capital. Dos 11 trabalhadores, dois foram diagnosticados e ficaram afastados. Um transtorno para quem administra o espaço. A questão do Covid-19 em 2022 foi muito parecida com o início de 2021. A gente veio da retomada das festas de final de ano e a gente teve um aumento do número de casos, nível Brasil. E aqui na operação, no nosso restaurante, não foi diferente. A gente sofreu bastante com a questão de afastamento de alguns colaboradores, sempre priorizando o bem-estar de todo mundo. Então a gente teve que buscar algumas soluções de maior número de contratações para poder suprir. Uma dificuldade a mais para quem torce para que o movimento de clientes só aumente. E torce também por iniciativas que contribuam para a recuperação do setor. A gente precisa muito de uma manutenção de todos os programas estaduais, federais, para que a gente tenha uma retomada muito mais significativa e principalmente sustentável em 2022.